Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, nesse domingo 16 de 5 de 2021, um domingo de sol aqui, graças a Deus, hoje amanheceu aquele solzão rachando, um dia maravilhoso hoje meus amigos, pelo jeito bastante pessoas aproveitando a praia aí, praia bem movimentada, vou dar uma registradinha para vocês aí, beleza meus amigos? Estava meio enrolado, mas agora consegui dar uma saída aí, vamos fazer aquele videozinho, vem comigo meus amigos, a gente está aqui no Balneário Califórnia meus amigos, isso é meus amigos, vamos dar uma olhadinha como que está a praia aqui né, esse nosso nosso marzão maravilhoso, nesse domingo de sol, temperatura marcando os 27 graus, ventinho bacana, temperatura bem agradável, meus amigos, hoje é o dia com certeza deu praia, vamos chegar aqui próximo da água, registrar um pouquinho para vocês. É, vamos chegar ali até a areia ali meus amigos, é hoje o tempo bem agradável meus amigos, as praias estão bem movimentadas, se falar a verdade, a gente vai dar uma voltinha aqui, registrar algumas praias aqui próximo de casa, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia como que está o tempo, a movimentação aqui nesse domingo, de sol em Itanhaém, litoral sul de São Paulo meus amigos. Lá sentido Peruíbe. A gente está chegando aqui na praia dos Pinheirinhos, fica próximo ao Boupiranga meus amigos. Uma voltinha com vocês aqui nesse domingão, a gente vai dar uma conferida em algumas praias aqui mais próximas, não vou conseguir ir muito longe, mas pelo menos para registrar um pouquinho desse domingo para vocês, não sei se vocês terem ideia como que está, né, a movimentação, o tempo, esse nosso querido marzão, que a nossa amiga Tânia até também comentou, diferente de areia, né, essa faixa de areia linda e maravilhosa também, né, nossa senhora, contemplando aí a natureza, né minha amiga Tânia, um forte abraço. Aqui estamos no Grandespe meus amigos, e ali na frente, Balneário Tupi, prainha também, bem bacana, bem frequentada aqui no litoral sul de São Paulo, o pessoal aproveitando, hoje está bem movimentado nesse domingo de sol, e aqui é complicado que cada quiosque toca um somzinho, né, e assim, devido ao YouTube, tem algumas regras aí, a gente tem que evitar, senão dá direitos autorais, aí acaba tendo complicações futuras aí, né, meus amigos. Ainda mais eu que estou começando agora, você está doido, estou fora de problema. Ai, 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 meus amigos, que maravilha. Solzão marcando presença aqui no litoral sul de São Paulo. É isso aí, meus amigos, o pessoal estendeu os tecidos aqui, para os clientes poderem, né, ficar embaixo na sombrinha. Domingo bem animado, que bacana, graças a Deus. É isso aí, domingo bem movimentado aqui, meus amigos. A gente está chegando aqui no, está no Grandespe, lá na frente do Tupi. Eu vou finalizando a gravação, porque senão vai dar direitos autorais. Uh! Chegamos aqui em Cibraté 1 agora, meus amigos. Domingão de sol aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Domingo bem agradável aí, com as praias movimentadas aqui no litoral sul. Registrando um pouquinho para vocês, meus amigos, para vocês terem ideia aí como está esse domingo, né. Esse tempo maravilhoso, nosso querido marzão, hein. Contemplando essa natureza maravilhosa. E agradecendo a todos pela companhia, meus amigos. Agradecer aos novos inscritos que estão chegando no canal, muito obrigado mesmo. As pessoas que estão ajudando aí, compartilhando os vídeos, né, participando, deixando um like. Muito obrigado mesmo, meus amigos. Graças a vocês o canal está crescendo. Só tenho a agradecer a todos, todos os inscritos, os amigos que já participam, né. E os novos que estão chegando também, os novos amigos. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, um videozinho rápido aqui, somente para atualizar aí, né, o pessoal. Mostrar para vocês um pouquinho desse domingo de sol. Né, e agradecer. Muito obrigado mesmo. Vou mandar mais um pouquinho aqui para frente, meus amigos. Vou te registrando um pouquinho mais para vocês aí. Tchau, 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 tchau. Essas imagens maravilhosas, meus amigos Estou ficando por aqui Mais um vídeo para o canal Agradecer a todos pela companhia Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe Uma excelente semana Iluminada e abençoada a todos Forte abraço, meus amigos Até o próximo vídeo Porque eu Eu fui Um abraço Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.